o alô galerinha do meu canal tudo bem com vocês aqui também tá tudo bem um vídeo de hoje eu vou ensinar vocês galera a fazer uma mesinha uma mesinha de cama de cabeceira uma mesinha diferenciada você colocar um enfeite uma mesinha vamos ver que vocês vão gostar usando cano pvc certo e é isso aí espero que vocês gostem desse vídeo e não se esqueçam de se inscrever aí se não for inscrito e ativar o sininho em pra tá sempre ligado em novos vídeos e é isso aí bora pro vídeo pessoal para fazer essa mesinha vocês vão precisar de spray para pintar né ela vão precisar eu fiz ela vou precisar das seguintes medidas quatro pedaços de pvc de 45 centímetros quatro canos de pvc de 25 centímetros outros outros joelhos e uma tábua vocês põe em cima ou ou quem quiser por vidro na medida que vocês quiserem fazer essa tábua entendeu essa minha tabinha aí ficou de 32 centímetros ela um quadrado uma quadradinho de 32 centímetros e aí pessoal esses vão montar ela dessa do mesmo jeito que eu tô montando ela aí vocês podem fazer ela uma mesa grande ou mesa pequena tudo seguindo essa esse passo a passo aí e 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 aí